Basta ela ter dada. Ai, dada. E sabes que é o limite? É natural que chega um tempo antes dela. Isso é que não está bem. É o que vai cumprir os limites. Não, não estamos nada a pedir para os rapazes agora. Não. Então, seus pavos. Opa! Opa! Vem ter ao bairro alto que eu assalto pela manhã. Erguer a ditadura, uma aventura em tetuã. Eu quero a bastonada, uma estalada do imã. Esta falocracia, amolecia, gengiscã. É câmara da câmara a filmar, leviatã. De cócoras, de quatro, oitenta e quatro, oro, elia. No quarto ela cora, o outro chora. Pela mamã, é tempo do amor. E faz calor dos meus colãs. É o nosso acordo, eu não te acordo. E tiro o sutiã. Deixamos-te a salhada, derramada no divã. Curuto, priapismo, exorcismo de Javan. Só eu te deixo exausto. O amor é fausto para berran. Morde monaco na calçada. Fraco, a pedra, a chã. Dá aposta a mesa, a toalha, a teza, a aposta, a barruzã. Nesta fartura nem limpa e a dentadura são. Vem a pendura da censura, mas segura o chão. Amniste-te a fatura, o papo, o burro, o chamã. Rasura a assinatura, a arquitetura da feijã. Não tem futuro, a cultura, a literatura é vã. Espreita pela fechadura, a quadratura do ecrã. Não sou a tua cura, quem te atura. Nem sou vã, tanta amargura. Jura que és ternura. Pede à irmã, que eu tomo a dura. Da licenciatura em Moronzã. Já disse a dita é dura. Eu quero a tua cintura, a dictadura. Amniste-te a fatura, o papo, o burro, o chamã. Rasura a assinatura, a arquitetura da feijã. Não tem futuro, a cultura, a literatura é vã. Espreita pela fechadura, a quadratura do ecrã. Não sou a tua cura, quem te atura. Nem sou vã, tanta amargura. Jura que és ternura. Pede à irmã, que eu tomo a dura. Da licenciatura em Moronzã. Já disse a dita é dura. Eu quero a tua cintura, a dictadura. A dictadura é dura. Vivera. Vivera. Vivera.